Mais um Imaculada Cast e hoje o papo é jovem. Eu jovem recebo outro jovem, Dom Nelson Francelino Ferreira, ele que é bispo de Valença no Rio de Janeiro e também presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Se ligou, né? Só jovem. Vamos falar de você, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando em mais um episódio do nosso Imaculada Cast. Dom Nelson, seja muito bem-vindo. Uma alegria poder estar com vocês, nada mais tratar esse tema tão contagiante, tão urgente na vida da igreja que é a juventude. Verdade. Eu queria começar com o senhor esse bate-papo. Queria que o senhor fizesse um balanço do quadriênio que o senhor está à frente dessa comissão tão importante. Então, nós começamos o nosso trabalho nesses quatro anos e nos deparamos com o inaudito, com o inesperado que foi a pandemia do coronavírus. E isso dificultou muito, primeiro pelo susto que tomamos. Depois, pelas consequências desastrosas na vida, no horizonte de nossa juventude. Mas, graças a Deus, conseguimos, como todas as outras comissões e todas as outras áreas pastorais, conseguimos marcar presença e estimular para que a gente fosse, conforme o documento Cristo Vive, de tanto nos pede, pudéssemos nos tornar protagonistas nesse celeiro tão obscuro, nesses tempos tão obscuros que foi esse tempo de pandemia. Nós conseguimos fazer um trabalho dentro do razoável possível. Depois, só depois de dois anos, quando teve aquela abertura, nós conseguimos fazer a grande missão em Amazonas, que foi um ponto muito alto e foi contagiante. Eu tive a alegria de estar presente na preparação, lá na Prelaseia do Xingu. E depois, também tive o privilégio de acompanhar os jovens. E eu dizia a Dom Jesus, na época, ele perguntava onde você quer ficar. Eu quero ficar no último lugar da diocese, ou num lugar bem distante, que necessitasse e fizesse valer o meu esforço de estar aqui. E fui para uma comunidade que foi extremamente contagiante, bonita. E eu fui evangelizar e voltei evangelizado. Tivemos outras realizações importantes, como investir nessa questão de cursos virtuais, que atingiu muitas pessoas. Nós tivemos a alegria de formar, nesses vários cursos, modalidades de cursos, mais de 9 mil jovens para atuação. Tivemos também a grandeza da equipe dos jovens conectados, que fizeram mil e umas coisas nesse tempo e nos animava. Conseguimos fazer vários encontros virtuais, DNJs virtuais pelo Brasil inteiro. E terminamos agora, esses quatro anos, com a entrega, com a proposta do plano de pastoral da juventude nacional. Quando o senhor chegou aqui, o senhor comentou o nome do nosso quadro, do nosso programa, que é o Imaculada Cast, nome diferente. Todo mundo chega aqui e fala isso. E a resposta é sempre a mesma, é coisa de jovem. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor aprendeu e o que o senhor ainda aprende com os jovens? Olha, eu aprendi com os jovens a não exaltar a minha velhice e uma criatividade que nos faz desafiar os vários obstáculos. Nesse tempo de pandemia, à frente dos jovens, era interessante, os jovens não ficaram tomados pelo medo, pelos desafios. E olha, é difícil, porque os jovens precisam dessa presencialidade, dessa troca, desse abraço afetuoso. Mas os jovens não se intimidaram, embora muitos perderem emprego, muitos tiveram que alterar seu projeto de vida, seus estudos, aquelas coisas, mas eles sabiam fazer isso com alegria, com satisfação. Em meio a toda essa crise de depressão, de suicídio, de mutilação, a gente acabava sendo resgatado pelo ânimo dos jovens, que não têm em si grandes condições financeiras, grandes recursos, grandes habilidades, mas têm um desejo de viver muito grande. Então, eu aprendi que a vida é, de fato, o valor maior, central, e nós temos que viver a vida, conduzir a nossa pastoral juvenil com a alegria do evangelho, uma alegria que ninguém é capaz de tirar. Então, isso eu aprendi, não é que eu aprendi, mas dinamizou nesse trabalho dos jovens. É muito mais fácil evangelizar, atuar com sorriso, com alegria, do que com insegurança, com insatisfação, com mau humor e coisa desse tipo. A pandemia veio para tirar o chão de todo mundo, desestabilizou todo mundo. O que você fazia um ano, no outro ano, você passou a não fazer mais. E as pessoas ficaram ávidas de um abraço, de um encontro. Até a própria Assembleia, no ano passado, ela foi metade virtual, metade presencial. E hoje, esse ano, ela está 100% presencial. Eu pergunto para o senhor, durante esse período, nós passamos três anos sem a JMJ, que é o grande encontro, a Jornada Mundial da Juventude, que é um grande encontro, um evento feito de jovens para jovens, um encontro com o Papa. E os jovens estão, esse ano, em completo êxtase, né? Porque acontece a JMJ, esse ano, em Lisboa, em agosto. Como o senhor encara, como o senhor vê isso, esses três anos sem o evento e agora essa explosão com os jovens? Então, eu vejo uma, essa, sempre postergando a data da jornada, foi um pouco frustrante. E os jovens de hoje ainda carregam as marcas da pandemia, do lockdown, né? Que dificultou muito os seus projetos acadêmicos, de matrimoniais, de, enfim. Tudo estava, tudo organizadinho, de repente, teve que alterar tudo. Então, hoje a gente vive um pouco essas consequências também econômicas, sociais, políticas, desse efeito lockdown. E, nesse meio tempo, aparece a jornada, né? É confirmada a jornada para o agosto próximo, né? E muitos jovens, cheios de sonho e desejo, porque aonde você convoca jovens, agora eles estão vindo com a corda toda, não se poupam, mas esbarra na questão financeira, né? E isso a comissão episcopal começou a articular e promover recursos ou alternativas para que os jovens, mesmos que não puderem aparecer ou ir a Lisboa, não deixasse de vivenciar a JMJ lá na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese. Os jovens, a gente sabe que hoje viajar com um custo de nove, dez, doze mil reais não é fácil. Porque é Europa e é euro, né? Euro e também toda uma exploração comercial nessas questões de voo, né? Então, isso deixou muitos jovens inquietos. Eu quero ir, desejo ir, mas não tenho condições. Então, para trabalhar, lidar, conviver com essa realidade frustrante, nós vamos animando os jovens a não deixar de vivenciar a Jornada Mundial da Juventude também no seu local, na sua comunidade. E hoje já temos várias propostas criativas para que os jovens, enfim, possam beber, se nutrir de todas aquelas catequese, de todos aqueles apelos, de todas aquelas propostas, de toda aquela mística lá em Lisboa. Então, a gente costuma dizer, Lisboa vem até nós, pelos meios de comunicação. Estamos organizando, pedindo, animando que cada jovem na sua comunidade, que não puderem ir, mantém. Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos outras tantas formas de transmissão, mas, sobretudo, os meios de comunicação que vão transmitir. Bota um telão no salão da paróquia, junta os jovens de todas as especificidades ali, e acompanhar os atos centrais, alguns atos particulares ali presentes, e mandar interagir com os jovens que estão lá. Eu creio que isso faz a gente entrar nesse clima místico da JMJ, que traz consigo essa transversalidade do tema da missão, da gente descruzar os braços, sair da nossa zona de conforto, olhar as várias necessidades que existem no nosso momento, na nossa comunidade, no nosso local, e a gente se colocar motivado pelo exemplo de Maria, que subiu as montanhas para servir. O Dom Nelson, a gente está aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e o Dom Nelson, ele não pode sair ali da plenária, porque todo mundo quer falar com ele. Isso porque ele é muito simpático, ele atende todo mundo muito bem. Mas uma outra coisa que está chamando a atenção no senhor Dom Nelson, é essa cruz que o senhor está carregando. Conta um pouquinho para a gente, que todo mundo quer saber que cruz ela. Nossa, que cruz linda, realmente ela é muito linda. Conta para a gente o que é essa cruz. Então, todo mundo está olhando a minha cruz, porque ninguém tem, só eu tenho. Olha só, causando inveja ainda. Nós tivemos, em outubro último, a primeira reunião internacional organizadora da JMJ, Lisboa. E a cruz não tinha sido confeccionada ainda. E eu estava ao lado de Dom Américo quando chegaram as primeiras cruzes. E Dom Américo, então, me concedeu e falou assim, Dom Nelson, eu vou deixar essa cruz, que o povo brasileiro é muito católico, eu vou lhe dar essa cruz, mas o senhor não comenta para ninguém, porque tem pouquíssimas... Ele está comentando agora. E não está comercializada. Eu falei, pode, então me dá, que certamente já começarei a rezar por toda a juventude que se dirige a Lisboa. Então, ele me concedeu, agora está à venda no site, mas está ainda difícil de adquirir. Eu creio que só lá mesmo a gente vai ter mais facilidade para isso. Grande Dom Américo, ele é bispo de Lisboa, ele conversou com a gente no ano passado aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E ela é realmente muito linda, ela tem as cores de Portugal, porque hoje a JMJ, esse ano a JMJ acontece em Portugal. Tem Nossa Senhora e um Terço. Nossa Senhora de Fátima. Ela é realmente muito linda. Nossa Senhora de Fátima, que é a protetora de Portugal. Muito legal. Dom Nelson, há três anos a última JMJ foi no Panamá. E agora, três anos depois, acontece em Lisboa com o Papa debilitado. Qual é o seu sentimento com relação a isso? Olha, a debilidade do Santo Padre é algo que nos interpela profundamente. Porque o Santo Padre, mesmo com as suas debilidades físicas, mas quando abre a boca é um jovem falando. É um exemplo de juventude acumulada. Então, ele não transparece a sua dor, não transparece, porque, de fato, seja com problema no quadril, seja com problema no joelho, mas a gente só sente quando ele levanta e quando ele senta. Mas, quando ele sentou e abre a boca, é um jovem que nos interpela profundamente. Ele se deixa consumir por essa jovialidade acumulada, nos estimula. E eu me espanto de dizer, o Santo Papa, ele é, de fato, antenado e à frente de muito de nós. Então, é o entusiasmo. É aquele que, mesmo sabendo que já está idoso direitinho e tal, mas ele não se cansa de se colocar próximo ao lado dos múltiplos desafios, inclusive desafios inauditos pelos quais passa a juventude, o Papa não se furta de dar uma palavra e de abrir o coração latente com essa preocupação e com esse acolhimento. Recentemente, a gente escuta muitas colocações do Papa, mas ele, quando fala para jovem, é papo reto. Ele não dá volta. E ele entra justamente, ele responde, ele escreve, ele fala, ele prega, não a partir de um conceito metafísico, racional, da cabeça dele, mas ele fala com propriedade próprio daquele que está perto, sente, ouve e sabe o que o jovem precisa. Então, eu creio que, a nível de conteúdo, a JMJ de Lisboa, na pessoa do Papa Francisco, tem muito a dizer para nós, bispos, padres, assessores, leigos que acompanham a juventude, porque é uma cabeça brilhante, é uma cabeça jovial, que sente com os jovens. E, nesse contexto de sinodalidade, de tudo que o Papa, e de todos os que o Papa escutam, não tenho dúvida, a juventude ocupa um lugar especial. Então, se tem alguém hoje que pode dizer algo que vai de encontro com o jovem espera, numa linguagem compreensível, ortodoxa, dogmática, sem sombra de dúvida, é o Papa Francisco. Um grande referencial, um ícone para a nossa juventude. Com certeza. Entre tantos documentos, entre tantas ideias e atos revolucionários que ele trouxe para a Igreja Católica, com certeza, a sinodalidade vai ficar de exemplo, porque é isso, é o caminhar junto, caminhar junto, em especial, com o jovem. E, falando de jovem, Dom Nelson, qual é o grande desafio da Igreja para trazer o jovem para a Igreja e não só trazer, manter esse jovem dentro da Igreja? Quais são os desafios? No próximo censo do IBGE, vai aparecer com muita força a questão dos jovens desengrejados. E essa terminologia nos aponta para uma realidade que precisa ser enfrentada com muita lucidez. Os jovens, hoje, dizem que crer em Deus tem uma religião, mas está fora da Igreja. A Igreja é um conceito diminuído na compreensão dos jovens. Não é que esses jovens desengrejados tenham deixado os valores do Evangelho, coisa semelhante, mas esses jovens desengrejados não estão capacitados para compreender a burocracia eclesial. Por outro lado, já apareceu na Exhortação Pós-Nodal, Cristo Vivid, que os nossos jovens têm cobrado muito exemplo. E eles se machucam muito com a falta de testemunho da instituição, dos homens, dos clérigos, dos leigos de Igreja, que muitas das vezes têm um discurso e, na prática, esse discurso se enfraquece. Os jovens são muito sedentos de testemunhos. Então, hoje, esses jovens que estão fora da Igreja, requer de nós Igreja. Quando eu digo isso, eu falo clérigo, estrutura de modo joelho e leigos. Requer como força de atração ao testemunho. Então, nós precisamos, como Igreja, num todo, pensar profundamente que, hoje, o mestre, seja nas academias, seja na vida comum corriqueira, o mestre não se sustenta só pela articulação das palavras e de uma sabedoria teórica. É necessário o sábio, o orientador, aqueles que querem atrair, acreditar e proporcionar essa atração através do testemunho. Nós estamos falando muito e mostrando pouco. Eu creio que, para lidar com essa geração, devemos retornar à questão do testemunho, que fala e grita muito mais alto do que palestra, curso de coisas semelhantes. Nós estamos desabituados a falar pouco. Sempre quando nós vamos falar, falamos muito. Você vai numa homilia, numa missa de jovens, uma homilia de 20, 30 minutos, de conceitos cansativos e raciocínios totalmente desgastantes. Se os jovens pudessem colocar fone de ouvido, eles colocariam. Ficar no celular? No celular. Agora, quando você se dirige a um desses jovens, sem moralismos, sem perfeccionismo, sem metafísica, mas de modo existencial, com abraço, com afeto, com sorriso, ali você já conquista parte dessa juventude. Então, mais do que nunca, não só para jovens, mas para outras questões, nós temos esse fenômeno desengrejados. Tantas pessoas se dizem desengrejadas. Nós olhamos mais ou menos os últimos censos levantados, pesquisas, não se levantar nas últimas eleições, período eleitoral, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós estamos preocupantes, porque cerca de 17% a 20% dos jovens se dizem católicos. Outros tantos se dizem evangélicos, acima de nós. E muito mais acima dos evangélicos e dos católicos se dizem desengrejados. Esse é um fenômeno para a gente poder debruçar. Esses jovens desengrejados que não suportam a instituição, por que será? Quais os exemplos que a instituição tem dado, tem levantado, para responder os seus desafios? Aí eu volto de novo ao Papa Francisco. No sínodo da juventude, o Papa Francisco fez um encontro com jovens de todo o mundo, de todas as religiões, de não religião ou coisa semelhante. E a grande pergunta que a resposta nos interpela profundamente enquanto pastor foi o que a igreja significa para vocês, o que a igreja diz, qual a importância da igreja para vocês. E alguns tiveram coragem de dizer nada, nada. Porque a igreja faz a pergunta, a igreja produz a resposta e quer impor ao jovem. Então, quando a igreja fala, a igreja fala de muitas coisas que estão muito distantes do cenário juvenil. Não são perguntas que eles fazem ou que eles fizeram, mas são respostas dogmáticas de gabinete, de academias ou coisas semelhantes. Então, a gente está falando para um público que não quer nos ouvir porque nós não falamos daquilo que é propriamente deles. Não falam a mesma língua. É, tem que trazer o jovem mais para perto. Temos que aprender. Eu creio que o testemunho afetivo existencial é muito importante. Você quer contagiar jovens? Vamos fazer trabalhos voluntários. Vamos subir uma comunidade para fazer uma campanha dentária. Vamos subir uma comunidade para plantar árvores ou coisas semelhantes. Você vai conseguir atrair muitos desses desengrejados. É a igreja em saída proposta pelo Papa Francisco. Vamos visitar um asilo, vamos visitar uma casa terapêutica de jovens. Vamos visitar os jovens. Essa solidariedade que os jovens esperam de nós, essa atenção para os jovens que estão nessa situação limítrofes, eles estão atentos para nós. E quando a gente convoca nessa linha, ele se dispõe a fazer. A JMJ traz como tema esse ano Maria levantou-se e partiu apressadamente. Dom Nelson, qual é a pressa do jovem? Por que o jovem tem tanta pressa? O jovem quer viver. A pressa do jovem hoje é viver. E ao lado dessa pressa, nós encontramos muitos mecanismos ideológicos, muitas ideologias, uma ditadura ideológica para impor, conforme o sistema, essa vida dos jovens. Isso faz os jovens desencantar, porque uns podem, outros não podem, outros querem, outros não conseguem. Então, eu creio que a grande sede é viver. E nós precisamos, animado por essa jornada mundial da juventude, a do Paraná, já foi, eis aqui a serva do Senhor, faça conforme a tua vontade, e sempre espelhada em Maria. Maria, como diz aquela grande e célebre canção, Maria traz consigo essa força, que acredita na vida, que enfrenta os limites, que não se intimida diante das dificuldades, e quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria possui a estranha mania de ter fé na vida. Então, eu acredito que nessa jornada, com o tema Maria, levantou-se apressadamente, Maria estava diante do essencial. Ela tinha um objetivo, tinha uma meta, e, diante desse essencial, Maria não pensou em si, Maria pensou na prima Isabel necessitada. Eu creio que isso, a gente encontra um pouquinho isso dentro do coração da juventude. A juventude quer viver, mas quer viver com, quer viver ao lado, quer viver solidariamente, partilhar, nenhum, eu costumo dizer, esse tempo de lockdown, de pandemia, foi um dos temas mais difíceis para os jovens, ter que viver sozinho e isolado. Então, eu creio que essa jornada, inspirada na atitude de Maria, tem muito a dizer para nós, que precisamos definir um projeto de vida. Precisamos definir um projeto de vida onde a gente não perde tempo com migalhas, com coisas pequenas. Nós temos que pensar em coisas grandes, em coisas realizáveis, que manifestem a solidariedade, a compaixão e a ternura. Então, sair apressadamente, levantar-se, que é o primeiro passo, e sair apressadamente para o serviço. Creio que aqui encontra um eixo onde o Papa Francisco se fundamenta para falar de modo tão bonito dessa igreja em saída. e eu quero crer que saindo da nossa zona de conforto, pensando menos nessa questão afetiva, psicológica, que tanto nos deprime, nos angustia, fazendo a gente ser o grande personagem do nosso horizonte de vida, creio que essa jornada poderá nos abrir para essas outras realidades, clamante, tão gritante, no nosso meio, e a gente transformar a nossa juventude numa vida partilhada, doada, nessa fraternidade bonita, nessa solidariedade. Dom Nelson Francelino Ferreira, ele é bispo de Valença, no Rio de Janeiro, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Você que é jovem, você que tem um jovem perto de você, compartilha esse link, é o nosso Imaculada Cast. Compartilha com os amigos, compartilha principalmente com mães e jovens, porque o Dom Nelson vai usar aquela câmera ali agora e deixar um recado para você jovem que está nos ouvindo e também para você, mãe, pai, vó, vô responsável, que tem um jovem por perto e que precisa trazer esse jovem mais para perto de você. Dom Francelino. Nesse tempo, como a gente falava de tanta obscuridade, é importante que a gente possa olhar para o Papa Francisco. Há pouco falavam das suas limitações físicas, mas a sua limitação física não está condicionando o seu ministério, o seu magistério, pelo contrário. Então, olhar para o Papa Francisco. Quer ouvir o que o Papa Francisco tem a dizer para nós? Procure baixar nas internets, ou comprar, adquirir, a exortação pós-sinodal Christus vivit. O Cristo vive e quer a juventude viva. Então, nesse sentido, eu creio e convido a todos vocês a olhar para a jornada mundial da juventude, cujo tema nos coloca diante de Maria que se levanta e se põe apressadamente ao serviço. Jovem, você tem um potencial muito grande. E na medida que você se reúne, você participa de um movimento, de uma nova comunidade, de um grupo jovem paroquial, de algum outro grupo jovem, de PJs, de congregações em torno de um carisma, você vai percebendo a força que você tem. Então, é fundamental não ficar conduzindo seus passos pelos limites sociais e existenciais que nós imprimimos em nós mesmos, mas guiar o nosso passo, o nosso sonho a partir da luz e da ressurreição, a partir do exemplo da Virgem Maria e a partir de um Papa que confia em nós o seu pontificado para construirmos essa igreja em saída servidora misericordiosa samaritana. Eu quero crer que esse encontro com o Cristo vai redefinir todo o nosso projeto, todas as nossas organizações para que a gente não perca tempo com polarizações absurdas, que a gente não perca tempo no julgamento moral, mas a gente se dedique através da misericórdia a servir e sobretudo os jovens feridos e os jovens machucados. Compartilha com todo mundo para você receber o nosso conteúdo, você ativa o sininho que você vai receber tudo, todo o nosso material do Imaculada Cast. Combinado? Dom Nelson, muito obrigada. Obrigado vocês e Deus abençoe a nossa juventude que tem que sonhar, mas não um sonho passivo, mas um sonho ativo, de construção. Eu quero crer que nesse momento o nosso Brasil e quando eu falo o nosso Brasil eu não falo em país, eu falo nessa brasilidade em cada um desses jovens machucados, feridos, sofridos, a gente pode enfim sonhar com o Brasil melhor. Olhar para a juventude não temos outra atitude a deixar fluir do que um sonho, um sonho de um Brasil melhor, mais justo, mais fraterno, mais misericordioso. É isso, e amanhã mais um Imaculada Cast. Eu fico por aqui, tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.